Os melhores tiktok de comédia com a mora Não esquece de deixar seu like Eu adoro esses Cara Aquela Aquele sabor de dor, né De tristeza Comer um vento ali Comer só decepção Ai né viado, como? Tô tomando um banho agora Fui pegar, porra, meu sabonete Olha essa porra Diloassauro, filha da puta Saia Era uma baratona? Era É só usar o shampoo do lado, pô Relaxou Eu saí correndo do banho Aí rapaziada, Luquinha das piadas aí Mano, sabe o que um homem sem braço ganhou de presente? Não Também não sei, ele não conseguiu abrir Luquinhas Ai Luquinha da piada É o Luquinhas da piada Quis que ela tacar a bunda Vai abrir a porta Ele peidou no refeitório e saiu correndo Pro banheiro, né Porque melou Foi molhado aquele pão Oxe Oxe Como chama esse exercício? Sei não Minha avó de 108 anos Sobrevivia a duas guerras mundiais E o Corona O Dregal da padaria Eu não entendi Por que tinha um tatu tunado? Eu também não entendi o tatu tunado E o que tem o Dregal da padaria? Que foi o que matou a avó dele Mas o que tem a ver com o tatu tunado? E eu não sei também Se fosse nos dias de hoje Megatron seria cancelado Por que o Megatron? Megatron Um dos humanos escapou É o malexado Caramba Megatron Por que? Fugiu de ele e eu Que isso Megatron Tome seu papel Caramba Esse salão de camisadeira Deve ser bom Homem inventado É É um assalto É um assalto Faz tudo Faz tudo Que não vou matar quem você ama Te amo E Ah Eu achei Eu achei que ele ia Rolar um suicídio ali Sei lá É, mas E do nada Rolou beijo Vocês acham o que? Ué, o que que era pra rir? É só Aqui? É aqui nada Não É aqui também, ó Imagina um suvacão blindado, ó O cara lançou um suvacão blindado Como é que vai abaixar o braço? Eu botava o bagulho na boca Eu ficava Não conseguia engolir, mano Caramba Você tem que parar de dar pausa E ficar olhando pra mim Esperando eu comentar Se você que quer falar alguma coisa Mas é pra criar um clima tenso Entre os brothers De tesão entre os brothers Criou Não criou? Você só cria e espera Você já mostrou o dedo meio pro seu cachorro? Nunca Você tem dó, né? Pra que que eu ia fazer isso? Mostra pra gente ver Você se garante no futebol? Nossa Eu acho que cabe mais Eu acho que cabe mais Tá pouco, tá pouco, meu Brasil Como que cabe mais? Trezezeiro só cabe mais Cabe mais Bora, bora, bora Mente mais, caralho Mas vai botar tudo os livros Precisa levar tudo? Você vai passar uma semana na escola? Ler O contador ali tá meio fai Tá rosa? Você tá mexendo no fio atrás? A mágica do tapinha continua Por que você tá me olhando sem falar nada? Você tá querendo que é um crema de tesão entre os brothers? Espero que não seja bonito, amigão Ninguém consegue falar nada, tá todo mundo rindo O outro vai pegar um pouco pra ele Humilde, humilde Olha, Pedro Olha sutilmente ali pra trás Mas não olha muito, cara Cuidado Não vai olhar de volta Não entendi Eu vou querer comer sua mulher A música não é assim, não Não é Se liga nesse soco inglês Pera aí Se liga no soco inglês, né? Caralho Ai, carica Um pra cada dedo Fortemente armado aquele ali, hein? Perigoso Pove E Que policial é esse? Chutou pessoa errada Hombre Um bebo roxa? Ele tá no Nether E daí que ele é bonito Eu tenho uma moto que parece um Fusca Ah, é da moto do Fusca A gente viu isso no outro vídeo Eu adorei a moto de Fusca Como vocês podem ver Eu coloquei na manteiga mesmo E pesquiciar de comprar óleo E a manteiga virou um óleo normal Aí eu coisei só dois pedaços O que que é, tio? Ah, né? Aí eu coisei só dois pedaços Sério, foi o melhor filme Que eu já vi na vida Kyss botaram uma caixinha de mal na caixa oxi mas o que é isso aqui, esse cachorro aqui é olímpico né, olha o jeito que ele entra olha esse pulo, não é pulo olímpico ai, começa lá de volta ainda o que é isso? celular, essa grossura? é um tijolão oxi eu achei que eles estavam lavando a escola, né, primeiro dia de aula, todo mundo ajudando lavando é e a escola tava suxa, né tava suxa eu tava andando aqui, fui pular na preda, descobri que a preda era uma jaca eu nem sabia que isso aqui era um jaqueteiro, qual o nome de pé de jaca? é ja que é o que? Jaqueiro? Jaqueline? Jaqueline, sua filha da puta jaqueiro, jaqueiro ja o que? Jaqueline porra, mano, porra porra, cacete, meu porra, mano caralho, perdi no bravado é, melhor tá falando, você não vai assim com essa roupa porra, mano, a gente vai na padaria só você vai botar uma roupa dessa daí você tá sendo machista que machista o que, cara? tá bom, não, beleza você vai assim, né você vai assim não vou sair contigo assim imagina vou passar ali no bar contigo aí os caras vão e ficam olhando e falam que tá com o mesmo short que eu com o mesmo short é pegado a gente tem que fazer um list com o mesmo short é pegado, não é? é com o mesmo short? não pode, né? você só quer copiar os tiktoks? não quer mais reagir? não? quero fazer igual eu não vou mais cair nos seus papinhos um minuto depois cair nos seus papinhos um minuto depois nossa, você tem que ficar na espada, né? nossa mano, você tá morrendo qual que é o seu tipo? do peitinho e do bundão sanguíneo, filha da puta vermelho vermelho tava ruim, piorou no final o que que é isso? o caçador, deu errado as coisinhas o bicho tá mordendo ele? solta o bicho trouxe pra casa o jogo virou, não é mesmo? e agora? solta ele vai lá pra dentro de casa com o bicho olha o gatinho olha a namorada boa essa que faz um brigadeiro pra você, ó um brigadeiro que tá muito gostoso você consegue fazer várias coisas com ele aí você pega aqui, ó e aí você pode pegar também aqui, ó eu acho que a gente vai ter guardado na geladeira esse cara tava muito empenhado ele tinha uma foradeira ligada do lado a namorada dele não tá feliz mas como que ela deixou a foradeira ficar do lado dele? nunca mais ela vai fazer brigadeiro pra ele agora, ó um, dois, três olha só, a namorada subindo mano, que doideiro, mano tipo, imagina a hora que a gente estala saiu a raia fazendo uma edit do caralho, mano fazendo uma edit do gacete olha o pau caindo agora menininho? no dogão quanto é o dogão aí? não, não 6, 7 tá gostando também? não, é desgrave por que mais que o Moutinho falou lá, aí ele? porra! 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 a manda me ligou, velho para! tá aí, velho caramba, Amanda caramba, Amanda caralho, uma porra, que caio será que eu consigo deixar ele sentadinho? deixa aqui na tonalha, uma venda de gote senão ele vai entrar ah, olha isso, irmão caralho 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 o cara tá indo do safo sentado por que? a pergunta é por que não ir do safo sentado? que ele tá com uma cara de mal ah, olha aqui o simão um grande está, olha caralho caralho o Matheus o Matheus comprou o Matheus comprou um carregador olha isso aqui carregador rápido ai cara, foca a câmera do inferno, mano ah, já vi modo do pritico do duval ou soco do duval original, não? 20 reais eu não vou vender isso, não ele tava recolhendo ou ele tava colocando? O que que tá acontecendo aí? Não tá funcionando Como que você tá saindo aqui? O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado, beijo ao todo Fiquem com Deus e tchau Fiquem com Deus